Opa! Chegou assim mesmo. E aí? A vocês estão pronto. Opa! Olha, o que vocês já estão aqui? Que vocês estão aqui? E aí, olha... Olha! 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 Olha, eles estão com as gânias. Eles estão com as gânias. Eles estão aqui muito legal. Eles estão com as gânias. Eles estão com as gânias. Igor, você não quer dizer que eu vou dar para você? Eu acho que ele vai com as gânias. Não as gânias, mas eles nos dão com as gânias. A dama é que fica com as gânias. O velho, que se fala com as gânias? Não, não. Por isso que você não pega. Nós estamos com as gânias. Você não bebe com a mão? Ah, eu não bebo com a mão Espera! Espera, não bebe com a mão Espera! Espera! Espera!